Sempre participativo na vida da Sofia, o Márcio fez questão de autorizar e acompanhar a filha na regularização do cartão de vacinas. As crianças hoje em dia não estão com a imunidade que nem tinha antigamente, então a minha filha eu estou procurando deixar ela com as vacinas em dia. E hoje foi a oportunidade que a gente teve na creche, né filha, para vacinar contra o sarampo. Só essa que está em atraso dela, as outras todas a gente já fez. A imunização na creche é uma estratégia da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Verde para aumentar a cobertura vacinal de crianças no município. Essa campanha ela veio para atualizar os cartões vacinal das crianças, devido a pandemia muitos pais deixaram de levar as crianças para estar vacinando. E aí essa atualização, muitas crianças ficaram desatualizadas e é justamente para pegar a quantidade maior de crianças e atualizar os cartões dessas vacinas que ficou em atraso. Essa campanha de vacinação está sendo realizada em todas as creches da cidade e é oferecida para todas as crianças de 0 a 4 anos. Basta o pai ou a mãe trazer a criança com o cartão de vacinas e com o cartão do SUS para que todas as vacinas que estão em atraso sejam regularizadas. O que pega muito são os reforços, né, que são reforços de hepatite, de meningo, de fiteria, de tétano. Então são vacinas muito importantes no calendário da criança e que tem que estar sendo atualizadas. Para a diretora da creche, essa vacinação na própria unidade é uma facilidade para os pais. Porque nós sabemos que existem muitos pais devidos a fazeres diários, às vezes não conseguem estar indo nas unidades fazer essa atualização do cartão. Então vindo ao CEMEI fazer essa vacinação é muito importante porque faz atualização, regularização dos cartões e evita assim muitas doenças com a vacinação feita corretamente. A dona Selma, mãe da Maria Cecília, é exemplo do que diz a diretora da creche. Facilita bastante, porque aqui no nosso bairro mesmo não tem, tem o posto de saúde, mas não tem uma sala de vacina. Temos que estar se localizando para outros postos. O pai que não conseguir levar o filho para vacinar na creche, pode procurar o posto de saúde mais perto de casa. É preciso levar o cartão de vacinas e o cartão do SUS.